Converso agora com o doutor Gonçalo Menezes, presidente da subseção de Paragrande. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui e parabéns pela iniciativa. E eu pergunto, a subseção de Paragrande é uma subseção que cresce bastante, né? E uma pergunta que eu tenho feito a todos os presidentes com relação à descentralização, qual a importância dela para as subseções? É de suma importância. É um compromisso de campanha do presidente Caio Augusto, onde as subseções menores, elas têm mais autonomia de transmitir aos seus pares, aos advogados inscritos em suas subseções, os seus anseios. Então, essa ideia magnífica da seccional permite com que a seccional converse, dialogue com os cantos mais remotos do estado de São Paulo. E é uma iniciativa que o nosso colégio de presidentes, composto pela Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, apoia sobre a maneira. E aí eu pergunto, ou seja, para saber quais são os desafios que uma subseção com Paragrande que cresce, porque a faculdade, lá agora, enfrenta nesse próximo triênio. Sem dúvida alguma, a Paragrande é a cidade da Baixada Santista que mais cresce. E esses dados são evidenciados pela mídia local diariamente. E com isso, só aumenta o desafio da nossa subseção de acompanhar esse crescimento. Mas graças a Deus, para atender esse anseio da classe, nós contamos hoje com 31 comissões de trabalho, são 182 advogados que ocupam essas comissões de trabalho, que trabalham diuturnamente em prol da advocacia local. E com essa união de esforços, com essa comunhão de entendimento, é que estamos no segundo mandato, fomos reconduzidos a trabalhar em prol da advocacia local. E agora, com essa oportunidade de representar o Colégio de Presidentes Área 5, que acompanha a nossa região. Então, esse desafio de acompanhar o crescimento da nossa cidade, também agora está ampliado com esse desafio de representar o Colégio de Presidentes da nossa região. O desafio é esse, já que é o segundo mandato, já passou por uma transformação do procedimento eletrônico, para o que vem agora. E são transformações consideradas do que está acontecendo na advocacia. E a gente tem que estar bem preparado para enfrentar isso. Com certeza, a gente tem que acompanhar. O direito é dinâmico e a informatização está sendo de forma crescente. Então, o presidente de subsessão tem que estar antenado, trazer cursos de atualização, permitir que os nossos advogados inscritos contem com equipamentos de qualidade para poderem operar. Aqueles que não têm condição de terem um escritório, nós temos um escritório compartilhado na nossa subsessão. Então, são desafios constantes que o presidente tem que estar acompanhando, de acordo com a realidade local, e tentar minimizar essas dificuldades e atender os anseios à classe. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, viu? Foi um prazer. Parabéns ao presidente Rodrigo Julião pela sensibilidade e por trazer a voz à advocacia de nossa região. Parabéns ao presidente Rodrigo Julião pela sensibilidade